Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de Caratedou, do projeto de educação Complementar a integral de Irasol, vamos para mais um vídeo de aula, nós viemos aí de uma grande sequência de aulas de Catá, de Guimong E agora eu vou passar para vocês uma técnica de Shai Md, ok? Essa técnica chama a Shibaraya, varrer com os pés, tá? Ashi, pé, baraya, varrer, né? Gedan, baraya, varrer com o chão Tá bom? Vamos lá Você vai entrar na posição Kamai T, posição de luta E aí, como a maioria que assistiu é criança, você vai pensar assim, ó Imagina que você viu uma folha de árvore no chão e você quer chutar, varrer ela com o pé Você vai fazer isso aqui, ó Não é? Esse movimento Com o papelzinho de bala lá no chão, né? Ok? É mais ou menos isso aqui, isso chama varrer com os pés Então, se imagina assim, ó Você vai ter lá uma folha de árvore lá na sua casa Pegar a folha de árvore e varrer com o pé É isso que você vai fazer, tá? Só que aí, você vai bater essa sola do pé A sola do pé, não é o pé no pé Tá? Isso é outra D Nós vamos agora, sola do pé Então, você vai fazer, ó Um Dois Um Dois Um Dois Ok? Entendeu? Então, parou no camaiete Imagina a folha de árvore lá na frente Você varreu, ó Um Dois Um 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 Voltou Né? Vamos fazer a diagonal Um Dois Três Ok? Sempre o que? Mantendo o seu corpo atrasado Guarda Né? Eu não posso nunca fazer isso aqui, ó Porque o adversário vai me pegar Então, eu varro primeiro, né? E aí eu vou com a guarda Tá? Feito isso, você pode fazer o que? O pé da mesa É Batente na porta De sua casa É Uma cadeira Tá? Você pode pedir pra alguém sentar na cadeira E você treinar No pé da pessoa Ou mesmo no pé da cadeira Então, você tá aqui Deixa eu voltar pra cá Pra você ver Você vai treinar isso, então Inch Inch Tá? Como você vai bater com a sola do pé Então, não tem perigo de se machucar Né? Você vai bater devagar Então, você vai bater Então, inch 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 Tá? E aí você faz a função Inch Inch San Ok? Tocou Alfonso Ou você faz Tocando E recuando Pode fazer também Um E volta Ou você faz Um Volta Movimenta Movimenta Volta Tá? Você pode Mesclar Essa técnica Com uma finta Lembra que eu falei pra vocês Nas aulas Anteriores Que Se você vai fazer uma técnica Que Necessita uma aproximação Exagerada Do adversário Você tem que sempre Fazer uma finta Não adianta você Entrar direto Porque ele vai te pegar No contra-golpe Então, você Queima o tempo de reação dele Então, você tá aqui Com o cuidado Você pode fazer Um Ou pode fingir Que vai ter conquistado Né? Como aqui, ó É isso Entrou Tá? Esse toque Ele vai bater Na perna da frente Do adversário Desequilibrando ele Pra você Poder atacar Né? Então, vai bater Aqui Tá? Lembrando que Toque no joelho É proibido Esse toque Tem que ser Num tornozelo Dele Próximo Do chão Né? O mais próximo Do chão Do tornozelo Possível Esse toque Não pode ser em cima Na panturrilha Nem no joelho Senão, você vai levar Com benaridade Ok? Você vai Desequilibrar Se você conseguir Acertar o bem Você coloca Esse adversário Até o chão Que esse é o objetivo Coloquei ele no chão Ponto Completa a técnica Não adianta nada Você derrubar O adversário E não fazer nada Derrubar Não é ponto Tá? É igual No judô O judô Você derrubou Colocou as costas Do adversário No chão É ponto O cara tem que não O cara tem que você Tem que ir lá E complementar Essa cara E dar a técnica Tá? Então treina isso também Depois que você treina Bastante isso aqui Você pode treinar Bate Um Dois Dois Né? Dois Né? Dois Né? Para você ir exercitando O seu reflexo É... O seu tempo de reação Porque as vezes acontece O adversário cai E não demora A ter o tempo de reação Quando vai lá Já não dá mais Para fazer o ponto O adversário levantou Ou o adversário Vai ser Para se defender Ok? Então Lembra o que eu falei Passa na cadeira Uma mesa Batente na porta Parou Com a mãe dele Bateu Vem de baixo De baixo De baixo Varrer Com os pés Né? Ok? Ó Pinch 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 He's up Com o que vem dando E Pinch 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 Né? Meu adversário não caiu Ele deu soco Desequilibrou Kizana Né? Deserva o ponto A com o que vem dele E Pinch 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 Né? Ele teve aquela reação De receber o toque em baixo Em cima Ele deixou-se protegido Então é onde você entra Pinch Pinch Deixa eu arrumar aqui O meu companheiro de frente Então ó U Né? Joga a perna Ó Podia que vai U Kizana Ou se ele caiu no chão Eu finalizo em baixo Tá bom? Então Esse é o primeiro exercício de chibarai Eu vou sair bem básico mesmo Né? Até porque a maioria está assistindo em criança Então treina Desse jeito Lembra da folhinha Barrer 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 Tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer Combinado? Aí tá bom Projinho Que eu esqueço Os Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer